Hello people, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim tirar dúvidas que vocês vêm me perguntando sobre os fios de sustentação não invasivos, tá? Principalmente a diferença deles com os fios de PDO que são fios invasivos. Se você quiser saber um pouco mais dessa diferença é só ficar aí. Bom, o principal é que os fios de PDO eles são invasivos, ou seja, eles vão para dentro da pele injetáveis, tá? Normalmente com agulha ou cânulas, também podem ser inseridos com cânulas. E eles são de PDO, PDO significa polidioxanana, que são sintéticos, fios sintéticos, monofilamentares e biodegradáveis, tá? Então também são fios que não duram para sempre, eles vão ter uma duração aí de média de até dois anos, tá? Dentro da pele ele vai bioestimulando o colágeno também. São injetáveis através de agulhas ou cânulas introduzindo embaixo da pele e é um procedimento invasivo. Então ele tem que ser feito por biomédicos, médicos, dentistas, dermatologistas, tá? E no lugar dos fios injetáveis se forma a fibrina, tá? A fibrina que é a elastina e o colágeno. Dando assim então a sustentação ao rosto e preenchendo também as linhas de expressão e rubas. A faixa de preço desses fios de PDO varia de mil a três mil, tá? E onde que eles podem ser aplicados? Eles podem ser aplicados para flacidez facial, então na face, tá? Contorno da mandíbula, linhas da maionete, né? Que são essas linhas que se formam aqui nessa região. Esse é um pé de oral também de lábios e pé de galinha, também podem ser aplicados. Glabela, tá? Que é essa linha, o 11, que se forma aqui. E existem dois tipos de fios de PDO, tá gente? Os lisos e os espiculados, que são os com garras. Os espiculados, normalmente, são os mais famosos, que eles promovem a tração, o efeito lifting e estimulam a produção de colágeno. São, normalmente, são os mais pedidos. Agora, os fios não invasivos, que são os fios de colágeno, são feitos de extrato de seda, tá? São esses daqui, são os que eu vendo. Eles são de uso tópico, ou seja, totalmente diferente. O procedimento pode ser feito uma vez por semana. É um procedimento para promover hidratação, mini efeito lifting e leve efeito de preenchimento de linhas e rugas, tá? Ele preenche mais linhas finas, mas é um efeito bem cinderela se você fizer uma sessão só, tá? O ideal é você fazer cinco sessões, no mínimo, até dez, para estar durando 90 dias. Então, olha aí a diferença, né? É um procedimento muito mais tranquilo que qualquer um pode fazer, adquirir e fazer em casa, tá? E num outro vídeo, eu vou estar falando num passo a passo mais simples, mais sucinto, sobre como aplicar esse kit aqui. Vou deixar a foto de alguns resultados também. E alguns links de protocolos que eu já tenho aqui no canal, aplicando, né? Mostrando o passo a passo dos fios de esquentação não invasivos, tá? Vamos chamar também de fios de seda, porque eles são feitos de extrato de seda, tá? Eles são feitos de extrato de seda, fatores de crescimento e peptídeos. E aí, o que acontece? Eles funcionam da seguinte maneira. Você vai espreiar o sérum na pele, vai pegar um fio com uma pinça e a mão limpa ou com luvas mesmo. Vai pegar o fio, vai posicionar na linha. Então, você vai fazer a careta, né? Franzir a testa, por exemplo. Vai ver onde tem a linha, vai espreiar o sérum, posicionar a linha com a pinça, tá? Nunca pegando com a mão. Posicionar a linha e depois espreiar mais sérum por cima e a pele vai absorver essa linha fazendo um preenchimento nessa área aqui, tá? Então, ele vai tensionar também, você vai sentir repuxar a pele. Ele repuxa e vai fazer o efeito preenchedor também na área, tá? Mas é um procedimento bem mais tranquilo, tá? Em questão de resultados mais duradouros, opte pelos fios injetáveis, né? Que são os de PDO, tá? Bom, e quanto que custa uma sessão de fios não invasivos? Mais ou menos R$200,00 uma sessão desses fios. Então, cinco sessões vai sair em média R$1.000,00, tá? E você compra esse kit comigo por R$190,00, tá? O sérum vai durar cinco a oito sessões e um pacote de fios vai durar uma a duas sessões. Depende se você vai usar no rosto todo ou só em áreas. Por exemplo, se você for usar só no terço superior, você vai acabar usando metade do pacote, tá? Aqui dentro vem dez fios. Mas o ideal é você comprar o kit com... O kit que rende cinco sessões que vem o sérum, mais cinco pacotinhos desses, tá? Vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa vocês entram em contato pra mais informações. Então, o ideal são cinco sessões, uma vez por semana. E o processo dele é cumulativo. É um tratamento totalmente cumulativo. Já os fios de PDO injetáveis você faz de uma vez pra depois voltar a fazer a manutenção só depois de dois anos, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu respondo. E em breve mais protocolos também dos fios não invasivos pra vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.